Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro e no vídeo de hoje vamos falar sobre recomeçar. Ontem, ontem falamos sobre caos. Os momentos mais caóticos da minha vida foram onde eu mais aprendi e me transformei. Porque a gente tem uma tendência a aprender mais com a dor do que com o amor, né? A dor a gente não esquece, gera traumas, a gente não esquece. A dor, sem dúvidas, é uma ótima professora. A tempestade sempre vem, mas ela não dura para sempre. Então tudo é cíclico, né? Nós temos várias fases. Existe uma ordem no universo que é regida aí como se fosse um pêndulo, né? Então o pêndulo, se você pegar um pêndulo, ele vai para cima, vai para o meio, vai para baixo, ou vai para cima, vai para baixo, vai para o meio. Ele nunca está o tempo todo lá em cima, ou o tempo todo aqui embaixo, ou o tempo todo no meio. A gente deve buscar estar nesse meio, né? No meio termo, entre a luz e a sombra, entre o divino e o mundano. Mas a gente fica aí oscilando muito. Quando estamos lá em cima, nós temos vitórias, realizações, conquistas, mas quando nós estamos lá embaixo, nós temos as crises, o caos, as sombras, para que a gente possa olhar e transformar. E quando estamos no meio, estamos em equilíbrio, vivendo a dualidade da Terra. E não importa onde você parou, onde você está, né? O agora, no agora existe sempre a possibilidade de recomeçar. Se você está num momento de caos e você precisa recomeçar, você precisa começar a juntar os pedaços que foram espalhados, acreditar mais em você. Para que assim você possa criar uma nova vida a partir do lugar onde você está, a partir do que você tem hoje. Ah, Ingrid, mas eu sofri muito, eu não consigo sair desse lugar. Se você sofreu muito, foi aprendizado, olhe para isso e tente entender o que é aquele problema que te ensinar. E agora mesmo, tome a decisão de sair desse lugar de reclamação, de caos. Só você tem o poder de tomar a decisão de sair de lugares, de situações que não fazem mais sentido para a vida que você quer. Mas, antes de qualquer coisa, você sabe qual é a vida que você quer? É importante você saber para onde está indo, para saber onde você quer chegar. Antes de qualquer coisa, será que você sabe? Já parou para pensar, para refletir sobre isso? Então, volte a acreditar na vida, ter esperança de dias melhores. A esperança é o que nos mantém aí, sãos, vivos e lutando para ter algo melhor. Sem esperança, o que seria de nós? Ah, Ingrid, mas eu só sei chorar. O choro é a melhor limpeza da alma. Chore mesmo, mas não permaneça nesse estado. Viva intensamente cada momento, o sofrimento, a dor, o choro, mas chega uma hora que você precisa falar Chega, não vou mais chorar. Vou tomar atitude, vou agir e vou fazer acontecer. Ah, Ingrid, mas eu me sinto tão só. Quando você se sente só, existem duas situações. Um, você fechou a porta da sua vida, ninguém consegue entrar, ninguém consegue acesso a você. Você se trancou ali no seu mundo e ninguém consegue nem achar a porta. Situação dois, você está no momento aí de reiniciar o seu sistema. Então, a solidão nesse momento é muito amiga, é necessária. Nesses momentos de reiniciar o nosso sistema, a solidão acontece para que você possa adentrar a sua casa interna. Se conhecer. E assim, limpar aquelas partes suas ali que você não visita faz tempo. E abrir ali espaço nessa casa interna para novas situações, novas vivências, novas pessoas. Mas para isso, você precisa se olhar com amor, cuidar do acolhimento, fazer essa limpeza interna para que o novo possa chegar. Então, pare agora e pense. O que eu posso fazer de novo hoje para marcar esse novo ciclo na minha vida? Comece por pequenas coisas, como um corte novo de cabelo, uma nova cor, ir em uma cafeteria nova para tomar um café na presença, olhar ao redor, conhecer gente nova. Nada vai mudar se você não se mexer, não der o primeiro passo. Dê o primeiro passo e veja a mudança acontecer. Então, faça algo por você. Existe tanto a fazer, tanto a conhecer, tanto a experimentar. Então, esse é o meu chamado para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um curtir, se inscreva no canal para receber todos os novos vídeos. Compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo o que vocês estão achando aí desses vídeos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.